Creio que entramos em dias cruciais e determinantes, como proclamados pelo profeta Móis. Dias finais em que Deus está separando o povo dele sobre toda a terra, para buscá-la em obediência à verdade bíblica. O Espírito Santo tem executado esta poderosa obra nos corações dos seus filhos adoradores, dando fome e sede por sua santa presença, sobre os que renunciam ao mundo, permeado por enganos e heresias. E assim como comer e beber são necessidades vitais para a saúde e sobrevivência humana, alimentar-se da comunhão com Cristo é o único caminho para a redenção eterna. Assim diz o Senhor. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, verso 11.